Música Tô de outro tempo, eu venho de mate Faço show, pego minha parte, inimigo quer treta Mas só lá, então me dá pá, então me dá pá Esse picha late no muro, eu pichei tua casa Back e porta, dropei a bala pra mascar Fiquei sozinho no meu pátio, eu fui pra Anemadagascar Meu dinheiro é um pião, botei a grana pra rodar Se esse mano for explanar, esse mano que vai rodar Eu dominei isso tudo, eu não posso ser modesto Tenho os filha da puta bombando e não me deram peso Eu pavimentei a estrada pra tu poder andar Eu pavimentei a estrada pra tu poder andar Mas que se foda, então tudo bem Disposição pra tudo sempre tem, nunca tô parado Tô fazendo corre, gira a cena Quanto menos esperar, no estúdio vou sempre brotar Tudo que fizeram tá guardado, essa conta sempre vem Cuidado pra não moscar, mosca fodida, mas tô com meu tênis Vagabudos do meu radar, tão decaindo tipo um parapente Não enxergam a situação, vou precisar de lenço Não enxergam a situação, vem de trem, você treme